E ó, vamos falar agora de estadual, porque tem jogador importante deixando o ABC. Alan Dias não renovou o contrato com o Vinegro depois de três temporadas por aqui, viu Caligas? E um novo meia foi contratado pela equipe ABCdista, já se apresentou ontem e quer estrear no Clássico. O ABC já tá com foco total no próximo desafio, o Clássico Rei contra o América, válido pela última rodada da segunda fase do Campeonato Potiguar. Pra esse jogo, a expectativa é que o ABC já possa contar com o reforço que acabou de chegar. O meio atacante Tony Anderson, de 25 anos. Tô treinando com personal separado, mas não é a mesma coisa de um treino, de um jogo. Então, ao decorrer eu vou me adaptando melhor ao campo, ao jogo, ao treino. Então, hoje 90 minutos, queria que seja difícil, mas a gente vai conversando ali, né? Eu, com o professor e com a preparação física ali, pra gente achar o melhor caminho e sendo produtivo ali no momento que for melhor. Tony foi apresentado nesta segunda-feira. O jogador vem por empréstimo do RB Bragantino, de São Paulo, até o término do Brasileiro da Série B. Mas tem no currículo, passagens pelo Cruzeiro, Grêmio e Atlético Paranaense. Experiência que, segundo ele, deve contar e muito pra ajudar o ABC. Eu sou novo, mas a bagagem tá um pouco cheia, então isso ajuda. Já eu discutei finais de campeonatos importantes, então se eu puder ajudar em passar uma tranquilidade, ou até com o treinador ali, se ele tiver esse canal aberto, que é um cara que eu acredito que seja assim. E é isso, tô aqui pra contribuir, se quiserem usar também a minha experiência nesse curto período de tempo, eu tô aqui pra agregar. Ele ainda não é certeza para o jogo de quinta-feira, contra o América, e nem para o domingo, contra o Vitória. Mas já se colocou à disposição para ajudar o time assim que entrar em campo. Já contando também com o apoio do torcedor, pra gente conquistar nossos objetivos nessa Série B e no resto do ano também.